Olá! Conversas paralelas no atendimento ao cliente. Existe coisa mais desagradável do que isso? Você como cliente certamente tem alguma história para me relatar. Alguma situação que desagradou completamente enquanto estava sendo atendido e uma conversa paralela se travou ali bem diante dos seus olhos e dos seus ouvidos. Num restaurante, enquanto você aguarda o atendimento, os garçons perdem o tempo conversando entre si. Ou numa loja, enquanto você está buscando o seu atendimento, a profissional interrompe para falar assuntos internos ali na sua presença. Enfim, são várias situações que podem ilustrar esse tema dessas conversas paralelas. O fato é que eu, como cliente, tenho uma das piores experiências que já tive e foi no supermercado. Enquanto minhas compras passavam no caixa, a moça que registrava as compras, numa conversa animada, ou seja, não tão animada porque se tratava de uma desgraça, relatava para o seu colega de trabalho uma ferida que ela tinha no corpo, com todos os detalhes. Sangramento, pus, enfim. Enquanto eu passava no caixa frutas, verduras e todo tipo de alimentos, eu tive que ficar exposta a esse tipo de conversa paralela. Bom, agora vamos trocar de lugar. Vamos nos colocar no lugar do profissional. Eu, como profissional, atendo os meus clientes como prestadora de serviço durante uma reunião ou durante uma consultoria. nesse período de atendimento, o meu telefone fica ou desligado ou no mudo. E caso haja alguma emergência, eu nunca ponho a mão no telefone sem antes pedir licença. Você, como profissional, você, como consultor de vendas, você, como empresário, você, enfim, como prestador de serviço, como você se coloca diante dessa situação? É bom a gente parar um pouquinho para refletir se a gente não acaba cometendo alguma falha nesse sentido. Então, se você estiver atendendo um cliente e um colega seu for interromper por alguma razão, por alguma informação urgente, você sempre precisa pedir a permissão do cliente, pedir com licença e levar essa conversa paralela para longe do campo visual e auditivo do cliente. Ele não tem o porquê participar ou ouvir esse tipo de conversa. Essa foi a minha dica de hoje. Eu me chamo Andréa Escussel, esse é o Comunicação e Elegância. Eu agradeço a sua companhia e vejo você no próximo vídeo. Até lá!